Ah moleque você é um escroto! Ontem você tava falando que me ama, e hoje você tá aí postando foto com essas vagabunda. Alguma dúvida que você tá cuidando muito do que não é seu. Ah Leilton vai tomar no seu cu! O que é o que é que primeiro te come e depois mete o pé que falar que te ama no puro migué. Sabe quem é piranha? Ele e o que não é mulher? O que é que primeiro te come e depois mete o pé que fala que te ama no puro migué. Ele e o que não é mulher? Se come, se come, se come, se come, se come, depois mete o pé. Se come, se come, se come, se come, se come, depois mete o pé. Se come, se come, se come, se come, se come, depois mete o pé. Essa carinha de anjinho me deixou apaixonada. Não sabia eu que ficaria abandonada. Me usou e me largou lá no baile do Elita. Confesso que naquele DJ eu tô me deixou iludida. Confesso que naquele DJ eu tô me deixou iludida. Se come, 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 depois mete o pé que fala que te ama no puro migué. Obrigada. 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 Obrigada.